Olá, meu nome é Lígia Azevedo, sou da Versátil Virtual e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre como que é importante a construção de imagem. E a Regina Ramalho, com a notícia para o trabalho, que nos ajudaram. Nós estávamos começando e nós não tínhamos noção de como a nossa imagem era importante para mostrar qual que era o tipo do nosso trabalho. Através das dicas da Regina, né, como editora e o pessoal do Notícia para o Trabalho, nós conseguimos realizar um trabalho assim que as pessoas conseguem entender exatamente o que nós fazemos através da nossa imagem e a seriedade que nós gostaríamos de passar. Seriedade e segurança. Nós agradecemos muito a Notícia para o Trabalho e a Regina Ramalho por ter nos ajudado na construção de imagem da Versátil Virtual. Muito obrigada.